Bom dia, meninas! Mais um especial de Natal aqui pra gente, né? Vamos pegar uma tampinha, vamos riscar toda a tampinha com uma faquinha, vamos passar cola de biscuit, não é cola branca de papel, é cola de biscuit, comprada na loja de artesanato, tá bom? E vamos cobrir. Peguei uma massa, abri a massa, peguei um rolinho de minha preferência para fazer uma textura, pode ser da preferência de vocês. Vamos cobrir essa tampa, tá? Tem gente que gosta de... Ah, saiu aqui de cola, deixa eu dar uma padinha. Tem gente que gosta de botar aqui pra dentro, esperar secar pra depois cortar. Eu, como trabalho com massa dura, não preciso disso, tá bom? Mas se acontecer também de levantar um pouquinho, depois é só eu fazer um cordãozinho e fazer um acabamento. Com o biscuit não tem mistério, meninas, vocês não erram nunca, porque você conserta rápido e fácil, tá bom? Então, vamos lá. Cobrimos a tampa. Vamos trocar. Pronto. Primeiro passo tá pronto. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos abrir a massa com o rolinho, da mesma cor da tampa. Com o mesmo rolinho de textura, nós vamos fazer a textura. E vamos cortar com esse cortador. Então, nós abrimos a massa, cortamos com este cortador, tá bom? Ou com o que vocês tiverem aí, redondo. Passamos o rolinho de textura, que pode ser de qualquer um que vocês queiram. Então, nós vamos passar, cola, todo o processo aqui. Bem nas pontinhas, colar, tá bom? Vamos centralizar aqui e vamos colar. Com o carimbinho, eu vou fixar um carimbinho de qualquer um. Esse aqui é de frosinha, pode ser de qualquer um. Eu vou fixar aqui a pontinha pra ficar bem coladinha e aí vai ficar bonitinho. Pode fazer esse processo aqui também com o boleador. Pronto. Fizemos, agora nós vamos fazer a decoração. Gente, pra decorar, eu vou fazer seis florzinhas dessas, de Natal. Tá vendo que coisa linda? Seis florzinhas dessas. Como faz essa florzinha, Joana? Vou ensinar aqui uma vez pra vocês. Olha, eu abri, cortei com o cortador uma rodinha. Deixa eu botar esse pote pra cá. Pra explicar vocês melhor. Tá vendo? Peguei um molde que eu tinha em casa de folhinha. Um molde que eu tinha em casa de folhinha. E fiz várias folhinhas verdes e várias folhinhas vermelhas. Então, eu cortei aqui uma rodinha. E aí eu pego as folhinhas verdes. São cinco. E vou colar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Colei cinco folhinhas verdes na rodinha verde. Cinco. Na pontinha, tá vendo? Vou pegar aqui, ó. Duas. As folhinhas vermelhas. Duas, três. Quatro. Cinco. E vou fazer mais, ó. Duas, três, quatro, cinco. Folhinhas vermelhas. Duas, três, quatro. E faltou uma. Vamos fazer agora. Fazemos outra folhinha. Duas, quatro, cinco. Então, nós cortamos, fizemos várias folhinhas no molde verde e vermelha, né? Com as vermelhas, formamos florzinhas de cinco pétalas. E com as verdes, fizemos um círculo e colamos as folhinhas verdes, cinco pétalas em volta, tá bom? Então, nessa aqui, vocês vão botar essa, intercalando, vão botar essa, intercalando, vão botar outra. Com o boleador, você vai afundar. Viu? De novo, botou essa, com essa aqui, intercalando, bota outra em cima, intercalando e aperta com o boleador. E fizemos seis florzinhas dessa, tá vendo? Seis florzinhas. Prático e rápido. O que mais? Depois que nós fizemos as seis florzinhas dessa, eu peguei a bolinha número 25. Bolinha número 25, mas pode ser a 20 também. Eu cobrei ela com massa amarela, cobrei ela com massa amarela, botei um palitinho, eu passei cola em toda ela, ó, passei cola em toda a bolinha. Tá vendo? Tá vendo? Passei cola em tudo. Peguei um pote, pra mim não desperdiçar o meu glitter. E olha, glitter fininho, dourado, glitter, eu vou aplicando em toda a bolinha. Tá vendo? Vou aplicando em toda a bolinha. Quem quiser usar a bolinha de Natal pronta, também fica legal. Tá bom? Vou bater o excesso. E aqui formou nossas bolinhas de Natal dourada. Tá bom? Então, olha, aqui com a janadá, que jantade, pesanato, biscuit, é sem mistério. Então, agora nós vamos decorar. Deixa eu botar aqui a minha colinha. E vamos lá. Vou pegar aqui, ó, as minhas florzinhas. Eu vou botar três em cima. Então, eu vou passar a cola aqui. Vou passar a cola. E vou colocar três florzinhas em cima, porque eu quero colocar três. Passo cola. E boto três. Tá vendo? Vou passar a cola aqui no meio. E eu fiz seis bolinhas de massa amarela. Seis bolinhas de massa amarela. Botei aqui dentro do potinho, onde eu tava mexendo com glitter, balancei. E ela cobriu toda de glitter. Quer ver? Olha. As bolinhas de massa amarela. É só eu colocar aqui no meio. Por isso, meninas, às vezes vocês falam assim. Mas por que que Joana não consegue apoio? É porque o meu trabalho eu faço totalmente de massa. Eu não gasto muito com material, não. Senão, eu não tenho retorno. Entendeu? Então, se fosse outras pessoas, eu ia comprar. Niçanga, alguma coisa pra botar. Eu não. Fiz com a própria bolinha. Botei cola, glitter. E olha. É perfeição. Tá vendo? Então, vamos lá. Agora, nós vamos colar aqui embaixo. Uma. Aí, pra me fixar, eu pego um boleador e aperto aqui no meio. Tá? Vou colar mais uma aqui. E vou colar mais uma aqui. Tá bom? Ó. Aperto o boleador pra fixar. Mais a outra. Tá vendo? E pego as minhas bolinhas que eu fiz, que eu mostrei a vocês. Vou passar cola aqui dentro. E vou colar minhas bolinhas. E aí, vai ficando assim. Olha que pote mais bonito, gente. Tá vendo? Agora, eu vou pegar e vou passar cola em alguns pontos, onde eu vou fixar minhas bolinhas de Natal. Vocês podem escolher aí o ponto que vocês querem, botar as bolinhas, tá? Pra fixar melhor, eu vou botar até um pinguinhos, assim, de cola instantânea. Pra poder fixar melhor, onde eu quero colar as minhas bolinhas de Natal. Depois, vou passar meu verniz, que eu não deixo meus potes sem verniz, porque meus potes duram muito, porque eu lavo eles tranquilamente com o biscuit. Mesma coisa aqui, onde eu vou fixar, eu passo minha colinha. Onde eu vou fixar, e aqui eu passo, eu boto as minhas bolinhas aonde eu vou, aonde eu quero. Levanto pétalas. E aí, eu pego um cortador aqui, pode ser do tamanho que vocês quiserem. Quem tiver esse cortador, faça com esse cortador. Quem não tiver, pode ser um molde de lacinho, tá? Eu vou fazer com esse aqui, porque eu não tenho um molde de lacinho, então eu vou fazer com esse. Mas quem tiver um molde de lacinho, pode fazer, tá bom? Então vamos lá, vou abrir a massa. Vou cortar dois, ó, ajeito as rebarbas, ajeito as rebarbas. Colo, colo, vou colar aqui, faço colinha, colo aqui, faço colinha e colo aqui. Vou abrir a massa, tirar aqui que agarrou da minha mesa. A gente, a gente deteste nas amortes. As meninas têm me perguntado que massa que eu uso. Gente, eu uso a massa que tá em promoção, tá? Eu não tenho preferência. Tem gente que tem preferência de massa, essa é ruim, essa não sei o quê. Eu não tenho, não. É a que tá de promoção pra mim poder cobrar um preço mais acessível aos meus clientes. Então, eu vou a de promoção, entendeu? E sempre dura, não gosto de massa mole. Então, quer dizer, eu não tenho preferência. Eu vou ter preferência quando alguém me apoiar. Aí, eu vou ter preferência. Mas, o pessoal não sei o que que tem que não goste de me apoiar, não. Mas, tá tudo bem. Tem males que vêm pra bem, como diz o ditado. Eu vou pegar aqui, que eu tô vendo o chatom ali. Pode ser uma pérola? Eu vou pegar o chatom que eu tava olhando e vou botar aqui no meio, olha. E, rapidinho, nós fizemos o nosso pote especial de Natal. Muito obrigada pelo carinho, espero que vocês tenham gostado. Beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Porque esse Natal vai bombar com o Jatadei Artesanato. Porque só aqui é Bicicuí Sem Mistério. Beijo, meninas!